O governo do estado doou um terreno de 85 mil metros quadrados na zona sul de Porto Alegre para a construção de mais de 1.300 unidades habitacionais para famílias carentes. Nesta segunda-feira, o governador José Ivo Sartori assinou a habilitação da empresa vencedora do chamamento público e que vai construir o empreendimento. O governador nos deu essa missão de destravar os processos. Nós fizemos um chamamento público para ter um parceiro privado porque assim é a regra agora. Esse chamamento foi concluído e a empresa Facchiani foi quem venceu o processo e hoje nós cumprimos a etapa de poder dar a homologação do resultado para a empresa que tem agora 90 dias para aprontar a sua documentação junto à Caixa Econômica Federal e assim poder fazer rodar o programa. Ao todo serão cinco condomínios com 1.200 apartamentos e 144 casas que vão contemplar famílias que ganham até dois salários mínimos. A expectativa é de que pelo menos parte da obra seja entregue já no ano que vem. Como a gente tem aqui projetista, tem empresas, tem Caixa Econômica Federal, tem município e tem Estado, é importante que tenha uma boa organização e uma boa estrutura para todo mundo trabalhar junto e integradamente para mostrar inclusive que pode ser um projeto bem feito que poderá evidentemente criar condições favoráveis e testemunho para outros empreendimentos na área de habitação popular.